Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vim ser recorto por um dia. Eu vim apresentar a notícia sobre o jornal O Tempo, é sobre a autoestima. A autoestima é uma coisa muito importante, mas muitas pessoas não têm, por causa que têm medo ou vergonha de se mostrar e de se revelar quem elas são realmente. Muitas pessoas hoje em dia sofrem muito bullying e preconceito, por serem muito baixas, altas, magras ou gordas, ou por serem morens ou pela sua diferença de aflições sexuais. Essas pessoas sofrem bastante e a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa. Muitas pessoas praticam racismo e bullying com muitas pessoas, principalmente na escola isso acontece. Eu acho que isso deveria parar, porque eu acho isso uma bobagem. Todos nós devemos respeitar todos os outros e nós mesmos também. Temos que assumir quem nós somos de verdade. Obrigada.